Lattis, corre! Cá, 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 cá. E pula, 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 pula. E voa, voa, voa. E faz assim. Whee! Vamos ver quem vai chegar primeiro, gente? Vamos ver, vamos ver. Hoje nós estamos no joguinho de correr. A gente corre, corre, corre. Pula, pula, pula. E voa, voa, voa. E vamos ver quem vai chegar primeiro, né? Ah, meu, meu, meu! Eu vou ganhar, hein? E eu vou ganhar, a gente fica só olhando. O Loquinho vai ganhar. Loquinho é rapidinho. Eu tenho um pezinho que corre rapidinho. É, porque é o joguinho de fazer a competição. Aí a gente corre, corre, corre. E pula, 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 pula. Chegou! Ô, gente, só que é difícil, sabe por quê? Caiu, Nick? Caiu, caiu. Caiu, caiu. Caiu na frente mesmo. A Nick tava lá na frente, né? Tadinha, tadinha da Nick. O que você fez? Não, a Nath vai esperar a gente! Espera aí! Eu quase que espero, né? Eu também. Agora pula. Ui, ai, ai. Ih, eu caí. Eu tô caindo só vocês. Eu não tô gostando. A Sofia tá caindo também, tá caindo? É, eu não gostei. A Sofia também tá caindo, né? É difícil, né, Sofia? É difícil, não é? É difícil. É. Mas a gente pula muito alto. E pum! E cai, né, caiu. Oi, Amandinha. Oi. Vamos ver se a gente vai ganhar. Essa foi muito difícil. É porque, Amandinha, você tem que cair. E não pode pular. Tem que fazer como se fosse um pula, pula. Sabe o pula, pula quando você pula? Eu acho que quem tá em primeiro... Vamos ver quem tá em primeiro, vamos? É a Kuki! A Kuki Kuki? A Kuki Kuki tá em primeiro. É a Niki? A Niki também tá em primeiro junto com a Kuki Kuki. É. Eu acho que a Kuki e a Niki saíram em disparada. E eu acho que talvez elas vão ganhar. Mas o Loquinho tá indo bem rápido também, né? Tá indo bem rápido. E cada vez que a gente vai... Vai ser muito difícil. Vai ficando uma parte... Ai, perdi! Ai, eu também! Cada vez vai ficando uma parte fácil. E depois uma parte difícil. Ai, ai, ai. Agora... Olha lá que eu tô na mesma parte que você. Passei a Kuki! Passei! Passei a Kuki! Será que o Loquinho vai conseguir ganhar? Será que vai? Será que vai? É mais rápido! É muito difícil! Essa parte é difícil, né? Caiu, Nath? Caiu? Caiu! Essa parte é muito difícil! Ai, 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 ai! Eu tô chegando! A Mandinha tá lá atrás da Mandinha! Eu tô chegando! Eu vou devagarinho. Pula um. Pula dois. Não consigo devagar! Pula três. Chegou a Mandinha! Chegou a Mandinha? Chegou? Não, eu cheguei aqui na fase vermelha. Eu acho que pra Mandinha vai ser mais fácil ganhar. Porque a Mandinha é um sapinho. A Mandinha não é um sapinho, é um sapinho. Ela pula, pula, pula. É, a Mandinha pula, pula, pula. E eu acho que a Kuki já tá quase ganhando. Da Kuki, 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 Kuki. É, tá todo mundo juntinho aqui pra ganhar. A gente vai ver quem vai conseguir chegar, né? Ver quem vai conseguir chegar. Ah, tô na verde também. Eu tô na verde, gente. Tô na verde. Ai, ai, ai. Ai, tá difícil! Ai, tá difícil! Quanto mais eu pulo, mais eu caio. Vamos conseguir! Não tô gostando, não, gente. Quanto mais eu pulo, mais eu caio. Ganhou, menininho. Ganhou? Alguém já ganhou? Olha, eu acho que três pessoas já ganharam. Agora o tempo vai ficar rápido. Não vai dar pra passar. Ai, não vai dar, não. Será que ninguém vai conseguir ganhar? Será? Acho que não. Será? Queria ganhar. Eu também. Vai, Loquinho, vai, Loquinho, vai. Eu acho que não vai ganhar. Eu já vou ganhar. Eu já vou passar. Será que eu vou conseguir, gente? Será? Eu vou conseguir. Vai conseguir? Vai conseguir? Eu acho. Eu acho que não vai acabar. Vai acabar. Ai, não sei pra cá. Você deve deixar nervoso. Você pode ficar nervoso. Eu tô nervosa. Ai, ai. Eu tô pulando na bolinha. Na bolinha. Vai, vai rápido. Eu também. É difícil. Eu tô nervosa que nem batatinha. Eu tô nervosa. Eu tô nervosa igual uma batatinha. Batatinha é eu. Eu cheguei na bolinha. Conseguiu, Nath. Conseguiu. Nath, não consegui. A gente acabou. A gente acabou. Nath, você conseguiu? Nath, conseguiu? Eu quase consegui. Quase. Ai, 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 ai. Vamos começar, Sata. Que na primeira vez, a gente quase conseguiu. Quase conseguiu. Ah, mas eu vou conseguir nessa. Eu também. Vamos conseguir nessa também? Vamos conseguir? Vamos. Essa a gente vai conseguir. Não vai, não vai? E eu não vou esperar ninguém. Vai. Por que não? Ô, Nath, espera só pegar. Por que as pessoas não esperassem, eu ia ganhar? Hum, tá bom, então. Tá bom, tá bom. Agora, todo mundo, sempre nas canelas. Vamos ver quem vai chegar primeiro. Eee! O Loquinho vai ganhar. Pula, 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 pula. Não, não, não. Eu não caí nenhum. Caí, Riki. Ai, ai, ai. Eu tô pulando. E agora eu tô subindo uma mini escadinha no céu. Agora eu estou no lugar. Gente, eu tô quase em primeiro. Olha lá, eu. Olha eu. Nossa. Eu tô quase em primeiro. Isso pra gente. Eu tô esperando vocês. É, Lodge, pra gente. Vocês querem me passar e depois vocês não vão esperar que eu sei. Vamos lá. Vai esperar. Vai nada. Vocês só sabem correr na frente. Ninguém me espera, eu. Ninguém espera, eu. É, espera não. Mas depois fica apetitinho pra esperar. Agora eu vou pegar a menininha. Pé, menininha. Pé, 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 pé. Ai, ai, ai. Ela tá indo mais rápido que eu. Será que eu vou conseguir passar essa bocinha? Passa ela, Lodge. Passa. O nome dela é... Vai, Loquinho. Passa. Passei. 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 Passei a menininha. Agora eu vou pular. Põe. Põe. Pique. Ui. Eu tô em primeiro, gente. Primeiro. Olha o Loquinho. Ela caiu. Ela caiu. E eu acho que o Loquinho ainda não caiu. Se você cair, você volta pro começo. Cuidado. Eu vou pro começo, Niki. Por que você falou isso? Agora eu tô com medo, Niki. Ai, eu tô caindo. Para. Não fala que eu volto pro começo, não. Eu caí. Ó, Niki, eu caí. Niki, agora eu voltei pro começo, Niki. E ela vai voltar lá. Gente, eu acho que eu tenho um segredo. Que segredo? Não. Segredo. Não, não é segredo, não. Não, não é segredo, não, gente. É segredo, não. Loquies. Agora eu vou ganhar. Ganhar o Loquinho. Agora tem que sair de noite. Fui eu que comprei. Eu que comprei. Aham. Eu comprei. É, pra ficar mais fácil a gente ganhar. É, aí ajuda todo mundo. Aí todo mundo ganha. Vai, Loquinho. A menina vai chegar. Duas meninas vão chegar. Duas menininhas vão chegar. Será que vai dar tempo da gente ganhar? Ou será que a gente vai perder essa também? Eu vou conseguir. Vai dar. Será que vai dar? Gente, é porque... É porque a gente ajudou as menininhas, né? Ajudou. É, agora elas vão conseguir ganhar. É, aí elas vão ganhar e a gente não vai, né? É. Não foi... Ô, gente, não foi justo, não. Não foi, não. Porque eu queria ganhar, né? É, elas vão chegar. Olha lá, elas vão chegar as bocinhas. Vamos ver se a gente consegue chegar. Se a gente consegue ser rápido, ser rápido. Será? Tá bom. Corre, 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 corre. 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 Mas tem checkpoint. Tem, tem. É, agora vai voltar. Não vou voltar pro começo. Tá aí também. E elas ativaram. Ah, elas vão ativar. Agora o tempo vai passar mais rápido e a gente não vai conseguir chegar no final, não é? Porque as meninas chegaram. Olha lá, chegaram. Não gostei não, gente. Não gostei não. A Lela ativou. E o nome dela é Lili. O nome dela é Lilizinha. Eu ainda vou tentar passar. Duas pessoas ganharam. Nossa, mas todo mundo ativou. Ah, não. Agora não tá mais. Mas na próxima a gente vai ganhar, não vai? É, na próxima a gente vai. É, porque gente, eu vou falar. Eu fiquei bravo agora, eu fiquei bravo. Amandinha, você também ficou brava, Amandinha? Ficou? Sim, eu fiquei muito. Ô, Niki, você ficou brava, Niki? Ficou? Ficou? Ô, Sofia e Nath, vocês ficaram bravas? Ficaram bravas? Ficaram bravas? Ficaram bravas? Ficaram bravas? É. Ficou muito brava com essas meninas. É, a Sofia também ficou bravinha com o Kuki Kuki. Você ficou bravinha com o Kuki? Você ficou bravinha com o Kuki? Ficou bravinha? É, eu também fiquei bravo. Não gostei. Não gostei, não. Tá tudo muito bravo. Todo mundo ficou bravinho. Agora a gente vai conseguindo. Vai, agora a gente vai conseguindo. Vai, não vai, não vai? É. É, agora a gente tem que ficar bravo. Cota um, dois, três e... Agora a gente vai ganhar. Agora a gente vai ganhar, não vai, não vai? Já caiu no começo. Já caiu. Já caiu. A Niki já caiu bem no comecinho. Não pode ficar... Ai, muito bravo. Tem que ficar bem espertinho. Tem que ter cuidado agora. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Agora não tem cor. É, agora não tem corzinha, não. Eu acho que agora... Eu acho que isso é difícil, né, gente? É, parece. É. Eu vou ganhar também, eu vou ganhar, gente. Porque eu fiquei bravinha. Eu vou chegar, eu vou chegar. Lopes, você tá quase na frente. Nossa, é Lopes. Será que eu consegui ganhar? Ô, gente, não faz, não faz não. Porque você fica me deixando nervoso quando fica falando comigo. É, eu me deixando nervoso também. É, a Niki falou assim. Lopes, você não pode cair, porque senão volta... Ai, eu caí. É, não pode, Lopes, é com nervosinho. Eu caí agora. Caiu, Lopes, caiu? De novo. Ai, eu tô com medo de passar esse tempo. Ai, não, eu caí. Ah, não. Não. Lopes ficou nervoso. Eu fiquei nervosinho, eu fiquei. A menina de cabelo rosa vai ativar de novo. Ela me tocou. Gente, a menina de cabelo rosa é boa, né? Ela é boa, não é? É, cada hora ela ganha. Toda hora a menina de cabelo rosa ganha. Agora ela caiu. Ela caiu? Caiu. Uh, já. É a nossa chance. A menina de cabelo rosa. É a nossa chance de ganhar. Alguém da turminha precisa ganhar primeiro, né? Quem é primeiro. Porque a gente não tá ganhando. Pera um pouquinho. Ai, corre. Olha, aquela pessoa ganhou. Foi a menininha. Foi a menininha de óclinhos. Óclinhos. Ela ganhou, agora vai passar mais rápido. Ai, eu ganhei. Tem uma outra menininha chegando pertinho também. De novo, ela. Mas caiu muito rápido. Que rápido. São muito boas nelas, são muito boas, não são? Duas pessoas já chicharam. Três. Três. Ai, 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 ai. Essas pessoas estão indo muito, muito boas. Será que a gente vai conseguir? Vai lá, você tá perto, você consegue. Você não consegue? Você não consegue? Sim. Vai logo. Será? Vamos deixar nervoso, gente. Para, não fica nervoso. Duas chances. Vai, vai, vai. Ai, ai, ai. Pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Te concentra, Lopes. Cuidado. Eu tô concentrado. Tô concentrado, tá bom? A gente tá nervoso. Vai. Não me deixa nervoso, gente. Tem dois minutos. Lopes, se você cair, você volta pro início. Então tá bom. Mas para isso, Nick, para. Eu fico mais nervoso. Vai um pouquinho. Agora, gente, três pulinhos. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. E ganhei. 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 Aê. Loquinho, loquinho, loquinho. Campeão. Eu vou ficar olhando pra ver quem vai chegar. Vem, chega alguém, vem, chega alguém, juntinho. Eu tô bem longe, então. Eu tô comendo. Eu acho que o loquinho foi o corredor, foi o corredor. Mas essa partida aqui vai vir, vai vir. Campeão. Vamos de novo, vamos de novo? Vamos, vamos. Gente, agora todo mundo vai ganhar, tá bom, tá bom? Tá bom, eu consigo. Todo mundo vai ganhar agora. Todo mundo vai dar pulinho. Não estou aí, já. Pra ajudar todo mundo, eu vou comprar um check-point. Comprei, viu? Agora eu ajudei todo mundo. De nada, de nada. Eu comprei, é. De nada. É, presentinho, eu dei presentinho, é. Aí agora vamos ver se todo mundo vai ganhar, não é? Não é? É. Todo mundo ganha, ganha. Ganha, ganha, todo mundo. A Cucu tá na frente. A Cucu tá na frente, na frente, Cucu. Ô Cucu, mas eu comprei check-points pra todo mundo. Aí ajuda. Ajuda. Aham, eu comprei, eu. Aí tem que ir devagarinho, né? Tem que ir devagarinho. Sim. Vamos ver se eu vou conseguir ganhar de novo, vamos ver. Mas que eu caio. Ai, ai, ai. 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 Vamos ver quem vai conseguir chegar primeiro. Não fica nervosinha, não. Porque quando fica nervosinha, aí cai. Claro que eu tô atrás de você. Eu tô nervosa. Tá atrás de mim, que tá atrás? Sim. Legal, legal. Não bate em mim, não. Porque se você bater, eu vou cair, tá bom? Eu tô nervosa. Eu tô nervosa igual tomate. Como assim, nervosa igual tomate, Nat? Desde quando o tomate fica nervoso? É que tomate sua. O quê? Como assim, Nat? Ai, 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 ai. Nunca vi isso. Essa Nat... Gente, eu perdi aqui. Eu perdi no mochinho. Ainda bem que eu comprei check-points. Gente, imagina se eu não tivesse comprado, né? É, ainda tem uma ótima de novo. Verdade, imagina. De novo. Gente, a menininha Doclinhos tá quase ganhando de novo. De novo. Ela é muito boa. Uhum. Ela é muito boa, Doclinhos, não é? Doclinhos é muito boa. Essa parte é muito difícil. É, boa até demais. Gente, essa parte é difícil. Ai, de novo. Ai, essa parte é difícil. E tem uma menininha ali que é... Eu tô na parte roxinha, é difícil. A roxinha tem que ir bem assim. Essa roxa é muito difícil. O que é assim? Passei essa parte. Passou, Nick. Ah, não, Nick, espera. Espera eu. Espera um pouquinho. Ai, eu tô comendo. Ai, ai, ai. Eu acho que a menininha... Ai, passei. Eu acho que a menininha está numa... Passei a roxinha. Conseguiu? Passei a roxinha. Ih, legal, legal. Agora pula, pula. E vamos, vamos, vamos. Vamos de novo. Ai, 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 ai. Será que nós vamos conseguir ganhar essa? Essa parte também é difícil. Essa parte é difícil, não é? É, é mesmo. Aham. Mas eu acho que a gente vai conseguir, gente. Consegui, consegui ela. Conseguiu, não é que conseguiu? Legal, legal, legal. Então eu vou conseguir ativar a caída. Ai, caí de novo. Um pouquinho. Um pouquinho. Ui. Agora mais um. Ih. Ui. Mais um agora. Ui. Muda. Você está nervosa. A Nath está em primeiro, Nath. Não, não. Não, não. Fui deixando nervosa de novo. Ai. A gente deixa a Nath nervosa. Ai, 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 ai. Não pode ficar nervosa, né? Ainda tem bastante tempo. Dá pra gente conseguir. Será que a gente vai conseguir? Ai, eu estou caindo. Essa parte é difícil. Ai, eu também. Caí de novo. Agora que vocês estão falando, eu estou conseguindo passar. A Nath ficou nervosinha. Ficou. Ai, eu estou com isso. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, eu vou conseguir. Ai, o Loquinho vai. Ai, ai. Agora é a azulzinha. O Loquinho está quase em primeiro, gente. Ai, gente. Eu estou com isso. Eu estou com isso. O Loquinho está bonzinho. Caí. Ah, mas a Nath vai ganhar, né? Vai ganhar. Vocês estão me desviando nervosa. Eu caí. É porque eu sou de vocês. Vai, Nath, ganha. Ganha, Nath. Corre. Vai, Nath, ganha. Será que a Nath vai conseguir? Eu acho que a Nath vai conseguir. Ela vai conseguir. Eu estou. Nath, Nath. Vai, Nath. Ganha, Nath. Não, está caindo. Está caindo, Nath. Tadinha, né? Vai ganhar. Eu acho que está dificinho aqui essa parte que eu estou. Quando eu consigo passar, ativam o tempo. Ai, vai ativar. Eu acho que duas menininhas, três jogaram. Ah, mas está tudo bem, Nath. Tudo bem. Já acabou o tempo. Foi quase. Foi quase, mas foi legal, né? Foi legal. É. Por quê? A gente veio e a gente ganhou uma e a gente conseguiu chegar pertinho, né? É pertinho, né? É pertinho. Gente, se é difícil com o checkpoint, imagina sem. Deve ser difícil, não é difícil. Não, é difícil. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri